Lab Pub Noir, trazendo Marcos Marcionilo, professor de revisão e preparação de textos, a prática fundamentada, porque está chegando. Estamos em setembro já, dia 13, começa o curso. Marcos, temos uma grande novidade para essa turma. Você sempre muda o seu curso de uma turma para outra, não é não? É verdade. Eu me sentiria muito burro se não tentasse ver o que a turma tem como interesse principal. Essa é uma coisa que faz com que eu tenha também alegria em repetir o curso. Essa coisa de trazer o tempo todo o mesmo conteúdo, os mesmos exercícios, é uma coisa que é bastante cansativa para quem conduz, para quem coordena as conversas. Então, eu tenho sempre essa ambição de fazer um novo curso a cada edição. Então, edição ampliada e refundida. Ampliada não, mas refundida sempre. E você tem a expectativa sempre da participação das pessoas, não é? Já começa a cutucar seus alunos, suas alunas, Marcos? Apesar de estarmos à distância, e agora, na pandemia, talvez ainda mais à distância, eu acho fundamental, professor André Argolo, que a gente possa trocar ideias, que o conhecimento construído em cada curso seja construído em diálogo. Senão, não fará sentido para as pessoas que estão ali. Essa coisa de abrirem as suas máquinas, abrirem os seus computadores e ficarem ouvindo alguém falar o tempo todo, um roteiro pré-estabelecido, pode fazer com que essas pessoas não cresçam como devem crescer em cada conversa, em cada aula, em cada curso. Então, eu acho fundamental que me interrompam muito, me perguntem muito, me parem sempre, para que aquilo que seja dito esteja dentro do universo de interesse e busque esclarecer dúvidas e abrir caminhos, tanto para quem participa do curso, como para quem está na coordenação desse curso, repartindo conhecimentos, como diz a psicóloga Esther Carreio, uma expressão de que eu gosto muito, essa coisa de repartir o conhecimento. Maravilhosa. Outra grande professora que faz parte desse time da LabPub, essa conversa dos alunos com professores sempre tem uma mediação, é feita por chat, tudo 100% é AD, mas com essa vivacidade muito presente, apesar das distâncias físicas.